Olá, seja bem-vindo ao canal Mundo Empreendedor. Meu nome é Francine e por aqui eu dou dicas e ideias toda semana pra pessoas que querem empreender trabalhando com aquilo que amam, mas não sabem por onde começar. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal que eu tenho certeza que você vai adorar o conteúdo que tem por aqui. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma ideia de negócio que basicamente consiste em você cozinhar para outras pessoas. Mas então, como fazer isso? Você vai cozinhar pra eventos caseiros, ou seja, ceia de Natal, alguma festa de adulto que vai ser só um jantar, enfim. Você pode montar um cardápio onde o seu cliente pode escolher até mesmo pelo WhatsApp e aí você monta vários cardápios de eventos diferentes. Então vamos supor, ceia de Natal, ceia de Ano Novo, aniversário, o que você conseguir fazer aí de bem legal, vai montar tudo num cardápio que você pode fazer o layout até mesmo no Word ou no Canva, que tem layouts bem legais prontos já só pra completar. E aí você coloca o seu preço. Como que você vai calcular o preço? Você precisa definir se você vai dar os ingredientes ou se a pessoa vai te dar os ingredientes. Então, sei lá, a carne, o arroz, enfim. Tudo que você for utilizar pra fazer essa ceia ou pra fazer essa comida, né? Um churrasco, alguma coisa do tipo. Se a pessoa for dar, você não precisa, né? Se você não quiser pedir nenhuma entrada. Agora, se você for dar o alimento, né? Tudo completo. Você precisa pedir pelo menos o valor dos alimentos, né? Do material pra começar. Porque senão, se a pessoa te der um calote depois, você vai ter um prejuízo muito grande. Então pede aí, faz um orçamento no supermercado da sua cidade. Vê mais ou menos quanto que vai ficar. E fala pra pessoa te dar como um adiantamento. Pra precificar o seu serviço, você precisa considerar todos os custos. Então, se você for dar os alimentos, considera o preço dos alimentos. Considera o gás da sua casa, energia, a sua mão de obra referente a um salário. Se você estivesse trabalhando registrado, por exemplo. Então, quantas horas você vai demorar pra fazer essa refeição? Se você estivesse trabalhando registrado, quanto você estaria ganhando durante essas horas? E aí, você vai calculando tudo isso. Também é legal você olhar quanto que a sua concorrência cobra pelo mesmo tipo de serviço. Porque, pelo menos no início, quando você ainda não é conhecido, não é legal cobrar muito mais do que a concorrência. Porque senão, você vai acabar ficando pra trás. Então, cobra um pouquinho mais barato ou até mesmo o mesmo preço de quem já faz isso. Agora, se ninguém na sua cidade ainda faz isso, vai ser melhor ainda. Porque você pode cobrar o quanto você achar que é justo ali pra aquele serviço. Mas, é claro que você não vai explorar a pessoa. Você vai colocar alguma coisa bem realista, um preço bem legal, que fique bom tanto pra você como pro cliente. Conforme você for fazendo, você vai tirando foto, pega o depoimento de quem já comeu a sua comida, que gostou, que elogiou pra você no WhatsApp, enfim. E vai postando tudo no seu Instagram, no seu Facebook, pra fazer propaganda pros outros clientes. E aí, você vai começar a construir a sua fama em cima disso. Vendendo, né, o jantar ou o almoço pra eventos caseiros. Isso pode ser bem lucrativo e bem legal aí pra quem quer começar um negócio com pouco investimento. E também, né, não consegue aí ter um super restaurante, alguma coisa muito elaborada. É uma boa forma de você começar. Também é importante ressaltar, né, sempre importante, a higiene dos produtos e de tudo. Então, tudo que você for fazer, sempre com luva, toca, enfim. É pra não ter perigo aí de azedar os alimentos e da pessoa não gostar, não ficar satisfeita. E se você gostou, deixa o seu like aqui pra mim, se inscreva no canal e eu te espero na semana que vem. Tchau!